E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui para fazer, olha só, uma corrida de quadriciclo, tá ligado? Eu pensei que ia ser de moto, só que não velho, vai ser com esse quadriciclo e vai ser nada mais nada menos, olha só, do que uma espiral pessoal e ali eu acho que algum globo da morte, algo do tipo, beleza? O negócio simplesmente pessoal, tá bizarro demais, olha só isso daqui, vem lá, segura filhão, já peguei o checkpoint, já caí aqui de boas, meu Deus do céu, o que que é isso daqui maluco? Você é louco pireira funk, que loucura mesmo pessoal, vamos lá de novo, ó, tu chega aqui ó, tu faz uma, nossa velho, vai ser difícil demais isso, tu faz uma espiral na horizontal de quadriciclo, aí depois tem um globo da morte pelo visto. Olha isso, que doido pra fazer mesmo, meu Deus pessoal, corrida simplesmente tipo, muito, muito doida, tá ligado? Olha isso, todo mundo tá morrendo quando chega ali embaixo. Eita lipão, isto, ó, fiquei vivão, vamos só cuidar aqui pra conseguir passar, ó, boa, nossa velho, aqui eu tenho que fazer o globo da morte, e ninguém conseguiu pegar a velocidade, porque tu precisa ir muito rápido pra conseguir fazer o globo da morte. Já andassei morrendo, ainda mais de quadriciclo, maluco, vai zoando, vai zoando pessoal, fiz aqui, de boas, nossa, ah não, porra viado, quando eu fiz de boa, aí tem esses quadriciclos aqui, ó, que tão atrapalhando tudo. Então a lógica depois, é tu encaixar no globo da morte, né, que é aquela, aquela, aqueles contêineres, né pessoal, assim, oval mesmo. Ó, de novo, ó, de novo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pega o checkpoint, haha, nossa pessoal, que sufoco, quase que eu já tava dando rage, rage saindo aqui da, da corrida, Mas vamos que vamos, pessoal, tu não entrava a posição, é uma posição ruim, né, só que, eu até me considero, sei lá, velho, vitorioso aqui, porque o bagulho aqui tá muito difícil de passar. What? O que que eu tenho que fazer, mano? Cê é louco, bichão, cê é o tal do mulão, o que que eu tenho que fazer aqui, pessoal, na moralzinha, ó. Ah, tô ligado, agora além de a gente ir, tem que voltar, maluco, haha, vai ser muito difícil fazer isso. A volta de quadriciclo, olha, 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 olha que louco, mano, olha que louco, ó, tu vai, agora tu volta, cê é o bichão mesmo, hein, Deus, cê vai e volta. Ah não, velho, puta que, que pariu, mano, olha isso, o pessoal batendo aqui as motos. As motos, não, não, é o quadriciclo. Ah não, mano, travei. Eu não sei, velho, porque as motos ficam, as motos, os quadriciclos ficam aqui sem tá modo, é, padrão, velho. Ah não, quase que eu peguei o checkpoint, tem como roubar, pessoal. Vai saber as ideias, mano, vai saber as ideias, ó. Ó, tu, aí, maluco, peguei o checkpoint, leque. Ali tu não precisa fazer a espiral pra voltar pra eu pegar o checkpoint. É só tu, tu ir ali pegar na rampa mesmo, que é sucesso. Já caminho aqui, só de boas. E galera, simplesmente tô sem palavras pra essa corrida aqui. Ela tá um pouco bugada, não tá aquela corrida tão perfeita, igual quando a gente faz de super. Mas por ser de quadriciclo, uma das primeiras que eu tô fazendo, eu até que achei foda, velho. Ó. Ih, doido, agora eu vou vomitar. Passar de first. Passei de first, neném. Vai zoando, vai zoando, vai zoando. Quando cair a proa não, tem malandrão. Vamos lá, pessoal. Passei aqui. Tô na quinta posição. Nossa, velho, eu tive muita sorte. No momento que eu passei, tava simplesmente tudo livre mesmo. Primeiro eu venho aqui. Faço esse negócio de... Feio de quenga. Vamos lá, pessoal, de novo. Eu acho que teve umas duas pessoas só que terminaram a corrida. Ou três pessoas, eu nem vi. Ó, aqui tu vai um pouco... Porra, mano, ali é foda, viado. Ficou um pouco mais lento. Só que mesmo indo lento, às vezes eu acabo caindo. Mano, é muito estronto o jeito que ele cai, velho. Muito, muito zoado. Ó, o terceiro colocado completou a corrida. Ok, ah, maluco. Agora ficou complicado. Agora ficou osso eu conseguir passar aqui, pessoal. Simplesmente ficou osso. Ah, dá pra passar por cima, ó. Beleza. Se passa em cima, eu chego aqui. E pega o checkpoint, maluco. Quase que eu consegui subir no pódio ainda, pessoal. Foi apenas uma posição que eu não consigo, né. Tem aquele gostinho de subir no pódio. Muito show de bola. Aqui, olha só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então, ó. Esta beleza que a gente fez hoje. Um globo da morte de quadriciclo e mais uma espiral. Eu nunca tinha feito algo igual esse. Eu sei que a corrida foi um pouco zoada. Um pouco bugada, aliás, né. Só que... É uma experiência muito louca a gente fazer isso de quadriciclo, né. Blazer. E quem participou comigo foi o Patrick, o Marcelo, o TM, o Caduqueiro, o Matheus, o Martini, o Brandon, o Diego, o Ian, o Kaique, o Júnior, o Gabriel, o Lucas, o Léo. E é isso daí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você curtiu o vídeo, clica ali no joinha, beleza? Que é nóis. Também favorita o vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal, beleza? Um forte abraço do Lipão. Dirijou com cuidado. E... Fui! Fui! E...